Olá amigos e amigas, aqui é o menino e é com muita alegria que nós iniciamos mais um café com o Espiritismo. Na lição de hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre o pensamento de Paulo, quando diz a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo, mas antes o de fortaleza, de amor e moderação. As palavras de Paulo são muito expressivas e guardam significado espiritual ainda mais profundo. Analisemos, pois, aquilo que ele nos traz. Paulo não está simplesmente falando de uma concessão de Deus que se dá em algum momento da nossa trajetória. Ele está verdadeiramente afirmando algo sobre a nossa constituição espiritual. Isso quer dizer que desde o princípio o Criador para conosco já proporcionou-nos a moderação, o amor e a fortaleza. Isso ganha como que uma densidade quando a gente para para fazer, por exemplo, uma analogia com a semente e nós começamos a refletir no caso dessa semente, que guarda em si todo o seu projeto, porque em si mesmo os potenciais já estão estabelecidos e o que bastará tão somente é desenvolver, porque essencialmente as diretrizes superiores já estão dentro dela. E o que o ambiente vai oportunizá-la é desenvolver o que ela é, não torná-la alguma coisa. Porque em si, no processo evolutivo, não são as experiências que vão nos tornar isso ou aquilo, mas em verdade elas vão auxiliar-nos a encontrar esses recursos que nós possuímos, porque eles são os que determinam as nossas características. Então, esse desenvolvimento da alma nos múltiplos detalhes acontece a partir do amor, da moderação e da fortaleza que a gente já tem, o Espírito. E aqui pensemos, a fortaleza é sinônimo de fé. Nesse caso em especial, é a força que o Espírito é portador. Nós temos tanta força que nós vamos encontrando à medida que as experiências vão solicitando de nós. Imaginemos o Espírito reencarna 15 mil vezes e ele tem recursos interiores para passar por todas essas vivências. Nós somos verdadeiramente um depositários dessa fortaleza divina, desde a nossa Constituição. Porque no processo evolutivo que nós temos vindo, a gente pode observar, desde o princípio inteligente, ao indivíduo que se forma, a essa individualidade que se forma, a gente vai podendo observar o quão maravilhoso é a Constituição de nós mesmos. Que de instante a instante vamos tendo a oportunidade de revelar aquilo que, em verdade, Deus nos possibilitou ter, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Mas não só essa força de realizar, essa força para concretizar, para agir, para transformar, lá fora, mas o amor para edificar dentro. O amor que é esse elemento coesivo, que não só nos une a tudo que nos cerca, mas igualmente nos conecta conosco mesmo. As diversas partes da nossa alma, o amor que direciona essa força dentro de nós, com o fim sincero, de estarmos ligados. Da mesma forma que a semente conhece a própria força, da mesma forma que a semente conhece a própria força, quando se conecta com a vida, nós reconhecemos-nos mais fortes quando nós estamos conectados com as coisas. E o amor é essa força capaz de nos sustentar na verdadeira conexão com a vida. Ultrapassando toda e qualquer experiência difícil que a gente possa presenciar. Que de certa forma, o princípio nos traga mágoa e ressentimento até se cristalize em ódio. Nós temos amor suficiente para transpor qualquer que seja o desafio interior que a gente se defronte. Mas para que tudo isso se concretize, para que a gente tenha a força para agir diante da vida, mas igualmente a força para modular a vida em nós, existe a moderação, o equilíbrio que vai oportunizando e mediando as experiências. O momento de trabalhar mais dentro, a circunstância de trabalhar e operar ativamente mais fora, como as estações que vão solicitando determinado posicionamento e determinado movimento da árvore. nós igualmente, diante das diversas experiências, nós temos a moderação, que vai nos permitindo mediar a conquista da vida, para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga se aprimorar, cada vez mais desenvolver a grandeza do que somos. A grandeza do que somos, sustentando assim, vencendo os desafios e meios. Nós, como a semente que rasga-se, passa pelas experiências, mas que não desiste da sua destinação, nós, como espíritos, vamos nas experiências, encontrando as forças dentro de nós, capazes de nos levar para além dos nossos desafios, problemas, situações, inimizades, porque verdadeiramente, a vida não trabalha para destruir-nos, mas para nos auxiliar, para nos construirmos. As experiências não vêm para nos dizimar, as nossas contrariedades, quebras de expectativas, não vêm para nos reduzir ao nada, mas antes vêm, para que, conhecendo-nos profundamente, porque as experiências, auxiliam-nos a tirar de nós alguma coisa. Vêm possibilitar-nos, o desenvolvimento cada vez mais pleno, através da moderação, que medeia para que, em equilíbrio, as forças da nossa alma, atuem na direção do bem, no curso da paz, e assim a gente consiga, cada vez mais, encontrar a felicidade em nós. Obrigado pela paciência, e pela misericórdia de vocês, Deus nos abençoe, e amemos todos muita paz. Amém! Amém!